Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato de Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, se você é novo, acabou de chegar, nunca assistiu um vídeo meu seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade espero que eu possa, nem que um pouquinho só, te ajudar nessa tua caminhada mediúnica ou em busca de conhecimento, enfim, qualquer que seja o motivo que te trouxe aqui, nesse vídeo hoje eu tenho o costume, e quem me acompanha há mais tempo sabe, que a minha referência dentro da religião, dentro da Umbanda é a minha avó sempre foi e sempre vai ser, ela enquanto pessoa, ela enquanto médium, as entidades dela que a amparavam, então eu resolvi interpretar hoje uma frase que ela me dizia e tentar deixar de um jeito mais, interpretar e aumentar a abrangência dessa frase que ela falava sempre que é a seguinte, e quem a conheceu vai saber, que ela falava isso, ela sempre me dizia o seguinte filho, quando a gente, quando a gente sente a entidade aqui ó, na pele não dá pra desistir da Umbanda, nunca é claro que minha avó falava isso no contexto da época em que ela vivia, em que ela se encontrou na Umbanda, em que ela se conheceu na Umbanda pra quem não sabe, e muita gente não vai saber, a minha avó ela era beata de igreja, filha de Maria, enfim e quando ela tinha por volta dos seus 25 anos, ela começou a ficar muito doente muito doente, ninguém encontrava, ninguém sabia o que que era e como diversas pessoas fazem até hoje, num último ato de desespero a levaram em um terreiro de Umbanda que funcionava no fundo de um quintal, enfim chegando lá o caboclo que a acompanhava se manifestou caboclo sete legos deixa eu ver se eu consigo dar um jeito aqui ele se manifestou e falou que ela precisava trabalhar que ela precisava, enfim e assim foi feito, ela começou a se desenvolver e o resto é história aí no final da década de 70 ela abriu um terreiro e lá fomos muito felizes a minha infância inteira e a minha adolescência e a minha fase adulta até os meus 28 anos até quando ela faleceu pois bem dito isso ela sempre me dizia essa frase quando você sente o guia na pele você não consegue desistir da Umbanda e analisando é exatamente isso quando você de fato sente a entidade você não consegue desistir da Umbanda e eu vou um pouco mais longe nessa frase não é só o sentir na incorporação é o sentir no contexto ó, eu tô tentando, tá gente deixa eu, aqui ó não é só no sentido da incorporação é no sentido geral é no sentido de saber que nós não estamos sozinhos é no sentido principalmente de não culpar a entidade por absolutamente nada eu já vi médios que eu considerava talvez de forma equivocada mas que eu considerava médios exemplares que trabalhavam com entidades que eu sou apaixonado até hoje você sempre porque entidade é entidade não tem nada a ver mas que quando a minha avó desencarnou simplesmente conseguiram virar uma chave e desligar da Umbanda de um jeito que eu não consigo entender não consigo compreender simplesmente desligaram ainda fazem suas firmezas ainda fazem suas preces enfim mas ali o trabalho efetivo dia a dia da Umbanda e eu me questiono como é que pode isso acontecer aonde que está a fé aonde que se encontra a fé e nesse ponto essa pergunta ela serve para todos nós aonde está a nossa fé o que que de fato nos ampara que veja eu conheço N casos N pessoas que ah eu fui um bandista há muitos anos nossa eu incorporava eu fazia eu acontecia ah mas quando eu precisei eles não me ajudaram quem que não te ajudou por que que não te ajudou você tem certeza que não te ajudou a entidade não vai passar nada no nosso lugar pior tadinho outro dia o Joãozinho o Erei que me acompanha ele falou que se eles pudessem eles passariam por todas as dificuldades no nosso lugar olha a ingenuidade de uma criança falando isso mas que eles não podem então que a eles resta ajudar tentar pôr um pouquinho de alegria no coração e em muitos casos chorar junto com você quando você chora pois eles queriam tirar esse sofrimento de dentro de você e passar pra eles mas eles não podem fazer isso meu irmão minha irmã entenda os designios de Deus não é porque você virou um bandista que acabaram os problemas da sua vida você não vai ter mais nenhum obstáculo nenhuma dificuldade a enfrentar isso não existe isso simplesmente não existe o que a Umbanda faz com muito sucesso é te amparar e te mostrar que independente da dificuldade você vai estar caminhando sempre com alguém ao seu lado sempre com a esperança renovada de que o amanhã vai ser melhor não só isso eu vou mais longe ainda quando você meu irmão que incorpora será também que você incorpora isso? tá batido já eu falo sempre falo muito será que você incorpora os valores da entidade? será que você incorpora aquilo que a tua entidade passa pros consulentes dela? será que de fato você pratica isso no teu dia a dia? ah Renato a entidade é a entidade ou sou eu? não existe obviamente uma simbiose entre vocês existe uma conexão uma ligação e quanto mais parecido você for da entidade melhor pra entidade poder trabalhar em você não é ela que tem que ser parecida com você quem falha aqui mais é você quem tá encarnado aqui é você mas quanto você for mais parecido com ela melhor você vai caminhar de um jeito mais tranquilo e oferecendo mais campo pra entidade trabalhar meu irmão minha irmã não se entrega diante da dificuldade não se entrega por favor e não culpe a entidade por nada não culpa olha isso chega a ser até uma falta de respeito uma falta de hombridade da sua parte assuma os teus atos assuma a tua responsabilidade se porte da forma adequada cansei de ouvir quando eu precisei eles não me ajudaram quando eu precisei eles não estavam lá não muito pelo contrário é óbvio que eles estavam não tem aquela história da pessoa que desencarnou e aí Jesus chamou ela e ela estava muito descrente da vida e Jesus a chamou pra dar uma caminhada na beira da praia enquanto eles andavam Jesus falava olha tá vendo aqui aqui são nossos passos em vida né então você né os passos da pessoa e os passos de Jesus ao lado aí a pessoa falou tá vendo Jesus mas nos momentos de maior dificuldade percebe que só tem a passada de uma pessoa quando eu mais precisei você não estava junto e Jesus respondeu não quando você mais precisou eu te peguei no colo ali foi você foi eu caminhando com você no meu colo então meu irmão quando você sente a entidade na pele valoriza isso a Umbanda não é melhor do que nenhuma religião a Umbanda é uma religião como qualquer outra quem faz a religião são os médios não se sinta superior porque você incorpora incorpora não se sinta melhor do que ninguém por conta disso não se ache digno de um dom divino e que por conta disso você merece alguma coisa a mais do que os outros não nada disso entenda que você é só um trabalhador da espiritualidade só isso nada além disso e não se ache imune a dificuldades não ache que a entidade tem a obrigação ela não é teu serviçal de te acompanhar e de te ajudar obrigatoriamente nas dificuldades que você acha que você tem ou que ela é obrigada a te ajudar naquilo que você quer ela vai te direcionar para aquilo que você tem que ser bom eram essas minhas considerações de hoje guarda isso se você sente a entidade na pele você não consegue desistir da Umbanda a Umbanda é linda é maravilhosa se permita isso eu percebo só para encerrar eu percebo que quando o nosso terreiro fechou da minha avó fechou muitos médios ficaram desamparados sem ter para onde ir para onde correr mas a maior prova de que isso é mais forte do que eles de que a Umbanda é mais forte e de que quando você sente a entidade na pele não tem volta é o fato de coincidentemente ou não essas mesmas pessoas estarem se reaproximando serem tocadas de novo pela Umbanda e aquilo que estava adormente no coração delas começar a despertar isso é Umbanda isso é fé isso é amor meus irmãos minha gratidão meu axé meu saravá e um grande um grande um grande um grande abraço que o o o o o